Música Em Corumbá, um grupo de estudantes está se apaixonando pela música clássica. São alunos de escolas públicas que aprendem música com uma orquestra ao vivo. Olhos atentos, estudantes vidrados na aula. Quem diria que a música clássica pudesse chamar tanta atenção dessa geração fangueira? Pois é, mas está chamando. E os adolescentes literalmente entram no ritmo. Eu sinto uma emoção, sabe, de saber sobre mais instrumentos, sobre músicas antigas, essas coisas assim. A gente percebeu que eles estavam prestando bastante atenção em tudo que estava acontecendo. Fizeram perguntas com relação à estética musical, baseado em algum comentário que eu tinha feito. Fizeram algumas perguntas com relação aos instrumentos. Então a gente percebe que conseguiu despertar uma curiosidade nos meninos. E isso se deve, eu acho, ao fato de essa música, ela funciona muito bem quando ela é feita ao vivo. É muito diferente quando você pega uma música clássica e põe um CD, para a pessoa ouvir, de quando você vê um número considerável de pessoas no palco, todos tocando ao mesmo tempo, para que aquele resultado sonal saia. Então é uma engenharia, são várias peças e engrenagens que funcionam ao mesmo tempo, fazem um efeito musical e teatral. O projeto Sons e Tons, desenvolvido pela Fundação Barbosa Rodrigues, através do Museu da História do Pantanal, está ensinando a história da música para estudantes de escolas públicas de Corumbá e Ladário. Esta foi apenas a segunda etapa, e muitas outras ainda estão por vir. O objetivo principal é fazermos um apanhado da produção musical, desde a época da Renascença, ou seja, mais ou menos do século XV e XVI, até os dias atuais. Nós temos vindo a Corumbá uma vez por mês, e cada mês, desde que a gente vem com um tema, para ser levado ao maior número de localidades possível. A Orquestra de Câmara da Fundação é responsável pelas apresentações. São jovens que se destacam em um projeto artístico e educacional, que vem sendo desenvolvido há mais de dez anos em Mato Grosso do Sul. A Orquestra de Câmara da Fundação é responsável pelas apresentações.